Existe apenas um ingrediente que é a própria pimenta, eu recomendo a dedo de moça porque ela é bem fácil de lavar e cortar, então é bem produtivo o processo, você vai precisar de uma faca pra cortar as pimentas, de um processador de alimentos, bem pequenininho mesmo, já é o suficiente, e de um desidratador, um desidratador é esse aparelhinho maravilhoso aqui, que você coloca um alimento nele e ele vai retirando a água dele aos poucos numa temperatura baixa, então é como se fosse um forno de baixa intensidade, então vamos lá! Essas pimentas já foram enxaguadas na água corrente e o que eu vou fazer agora é tirar esses cabinhos, vou cortá-las e vou tirar também os pedacinhos que porventura estejam estragados, por exemplo essa pontinha aqui ó, a gente pode cortar ela fora mais ou menos aqui assim, tirando um pouquinho mais do que o estragado, e aí beleza! Bom, ele tá agora a 34 graus, mas ele vai até 42, vai ficar em torno de 42 graus que é a temperatura recomendada, pra você desidratar alimentos mantendo as propriedades. E agora ele vai ficar até amanhã de manhã, e essas belezinhas aqui vão ficar sequinhas, depois a gente vai triturar e já já a gente continua. Bom dia gente, nossa pimenta já está seca, vamos ver como ela está. Olha que belezinha, toda sequinha. Então vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. Gente, vocês não tem noção do cheiro maravilhoso que sai quando você bate isso daqui. Tão vendo a quantidade que vai dar aqui né? Agora vocês entendem porque que tinha aquele monte de pimenta lá no começo. Olha só, pra gerar isso aqui, mas vale a pena. Olha que beleza. Nossa gente, o cheiro disso é divino. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto